Fala galera, aqui é o Nogueira para mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, se gostarem do vídeo, deixem o seu like aí, deixem nos comentários sugestões para que eu possa melhorar os meus vídeos e trazer mais conteúdo aqui para o canal. Hoje eu vou estar abordando o assunto mercado, no caso a compra de armas, warframes, sentinelas e por aí vai. Então, uma coisa que eu já vi no game, pessoas novas têm um pouco de dificuldade. Eu já vi diversas perguntas do tipo, poxa onde é que eu consigo essa arma, poxa onde é que eu consigo tal utensílio, poxa onde é que eu consigo tal coisa e tudo mais. Hoje eu vou estar mostrando para vocês. Então, nós estamos aqui na aba mais importante para achar essas coisas, é bem explicado, detalhado. Então vamos começar com a aba de warframes. Lembrando que nem todos os warframes são achados aqui. Alguns são incursões, outros são jornadas, como o próprio Inaros, que é o mais novo warframe da atualidade aqui no jogo. Porém, muitos warframes são achados aqui. Então eu vou estar explicando mercado, então vamos lá. Há duas formas de compra no game. Pelo menos no mercado funciona dessa maneira, que é você poder comprar os warframes direto com platina, que é o dinheiro real em game. Porém, eu recomendo às pessoas... Tem dinheiro? Vai lá, pode comprar. É bem útil. Agora, se você não tem dinheiro e quer desfrutar do game, você não necessita gastar o seu dinheiro com isso. Porque absolutamente tudo que o jogo proporciona, você pode adquirir gratuitamente. Então, vamos à parte de diagramas. Nós temos aqui um grande... tem bem menos coisas aqui. Porque, como eu havia dito, nem tudo se consegue... assim. Alguns frames são jornadas, alguns frames... por exemplo, o... Valban. Você só consegue ele em alertas. É um... é um frame um pouco chatinho. Você só consegue adquirir ele em alertas. E estando aqui no Valban, há uma prévia descrição. E o mais importante, o que você necessita para estar fazendo esse frame? Então, por exemplo, o Valban necessita de... 25 mil em créditos que você consegue normalmente nas missões regulares. Uma célula oriquim e os fragmentos. Capacete, chassi e sistemas. Apenas em alertas você vai conseguir achar os componentes para o Valban. Apenas em todos são assim. Como vocês podem ver aqui, o diagrama do Ash. É basicamente a mesma coisa. E... porém, tem uma peculiaridade. O Ash, ele dropa de mods no gameplay normal. Então, você pode estar indo no local de drop. Um monstro ou um chefão de drop. E você vai estar conseguindo adquirir ele na base da sorte. Então, a aba de Warframes é basicamente isso. Você compra com o dinheiro que você adquire em missões ou diagrama. Né? Como aqui, o diagrama da Ender é basicamente a mesma coisa. Então, vamos para a parte de armas. As armas, mais uma vez, podem ser adquiridas com platino. Né? Vocês podem ver aqui uma grande variedade de armas. E no diagrama. é basicamente a mesma coisa. Então, vou estar mostrando aqui o que é necessário para se fazer uma arma. que é necessário. Então, recursos. Armas, quintinelas e algumas outras coisas, necessitam de recursos. Ah, aonde eu vou conseguir esses recursos? Os recursos você consegue adquirir nos mapas, normalmente. Cada planeta, ele proporciona quatro tipos de recursos diferentes. Alguns planetas têm um ou outro recurso igual. Porém, cada planeta tem um recurso independente. Tem um recurso diferenciado. Então... Ah, eu preciso de Neuroides. Onde é que eu vou conseguir Neuroides? Você vai até a aba dos seus planetas e ver qual planeta te proporciona o drop de Neuroides. Vai lá, escolhe a missão que você desejar e conte com a sorte. Qualquer arma aqui, em diagrama, é o mesmo esquema. Vou mostrar para vocês. E cada arma necessita de... recursos diferentes e algumas armas são derivadas de outras. Como essa arma aqui, da Tigran. Ela precisa da Latron. em seu inventário, em seu inventário, pronta. De preferência, level 30. Para questão de maestria. Mas é basicamente isso. Armas secundárias também é a mesma coisa. Vou estar mostrando para vocês. A Angstrom. Ela precisa de Crystal Argon. Uma peculiaridade sobre isso. O Crystal Argon, ele sua só dropa em voids e alguns, se não me engano, em um ou dois chafões. Em missões regulares. É um recurso bem chatinho de se conseguir. E a maior taxa de drop dele é em voids. Mas voids é um assunto para um outro vídeo. Então é basicamente isso. Os recursos diferentes, como vocês podem ver. E todas as armas. Vou pedir isso para você. Armas brancas também. Eu tomo aqui uma arma que eu gosto bastante. Há um pouco. O Tix. Esse é só de Neurodys. Agora na verdade estou precisando de Neurodys. Então vou... estou ocupando eles. Um cara de equipamentos. Vocês podem achar. O que é de grande valia e de ajuda. para qualquer um jogador sendo novato ou antigo. São as Sentinelas. Que vocês podem estar adquirindo aqui. Também em forma de diagrama. E que vão lhe pedir recursos para serem feitas. É tudo o mesmo esquema. Alguns pedem uma quantidade de recursos maior do que os outros. Outros nem tanto. Algumas são mais úteis. Outras nem tanto. Isso varia do seu estilo de jogo. Os Cubrolls. Eles só disponibilizam na área de Cubrolls. Em diagrama. O diagrama do núcleo de energia. Que é para você estar aprendendo. Incubar um ovo de Cubrolls. E o diagrama do modelo genético. Que dependendo do estilo. Porque existem quatro raças de Cubrolls no game. E dependendo do estilo de Cubrolls. Dependendo da pelugem. Dependendo. Se ele tem uma marca Lotus. Ele pode ser raro. Você pode estar fazendo um modelo de código genético. E trocando com outros tênus. Com outros jogadores. Em troca de platina. Isso é muito viável. Porém. A incubadora. As chances de você conseguir incubar um Cubrolls com a marca da Lotus. E uma pelugem rara. É bem difícil. Então qualquer outro recurso. Tanto ovo. Quanto pacotes de pelugem e tudo mais. Apenas com platina. E estabilizador de DNA. Isso é muito importante. Isso mantém o seu Cubrolls vivo. Digamos assim. Ele estabiliza o DNA do seu Cubrolls. Se você não tiver isso aqui. Infelizmente. Com o tempo. Se você deixar o seu Cubrolls no estado normal. Se você não colocá-lo em ecstasy. Com o tempo. Ele pode acabar se deteriorando. E morrendo. E a Lotus joga as cinzas dele. No vácuo do espaço. Então. Tomem cuidado. Se você tem um Cubrolls. Fiquem ligados nisso daqui. E cuidem dele como um cachorro. Como a maioria o vê. Uma peculiaridade também sobre o ovo de Cubrolls. Ele dropa na terra. Na terra. Você tem um inimigo. Que são os. É. São como uma raça um pouco inferior. Aos Cubrolls. E eles tem tocas. É. Espalhadas pelo mapa. E toda vez que você mata. É. Os bichos que lá. Que lá estão. E destroem a caverna. Tem uma porcentagem de chance de. Vocês conseguirem dropar um ovo. De Cubrolls. Mas. Eu me aprofundo nisso. Em um outro vídeo. Então. Basicamente. É isso galera. Nada mais aqui. Você vai conseguir. Tenno. Tem um alerta de missão limitada. Tem um alerta de missão limitada. Tem um alerta de missão limitada. Veja a navegação. Tudo bem. Nada mais aqui vocês irão conseguir. É. Sem o dinheiro real. Né. O resto é tudo. Com platina. Mas. Existe também. Um local. Onde você pode conseguir. Armas que você não encontra. Aqui no mercado. E eu vou estar mostrando para vocês agora Então galera, aqui continua o nosso vídeo E eu estou aqui no dojo do meu clã É muito importante que vocês obtenham a ajuda de um clã forte Para que vocês possam ter acesso também a essas armas e utensílios Que você só pode encontrar aqui no dojo Eu vou estar mostrando para vocês Existem quatro tipos de laboratórios, digamos assim Aqui você encontra diversas armas, diagramas, warframes como o Volt Como a Zephyr e a Bencho Que vocês podem estar adquirindo aqui Com o dinheiro normal, regular Que você consegue fazer noções regulares no game Isso é muito, muito interessante Se você faz parte de um dojo, de um clã Ajude o seu clã nas pesquisas que eles fazem e tudo mais Porque além de você estar ajudando outras pessoas Você também se ajuda Porque cada pesquisa dessa O responsável coloca a pesquisa em prática E você pode contribuir com o dinheiro do game Com recursos que você consegue em missões regulares E por aí vai Ah, como é que eu consigo? É só você clicar aqui, por exemplo, nessa pesquisa da Silva e Edges É só você clicar aqui em replicar Do valor de 15 mil, né? No dinheiro do jogo Você vai replicar Aqui também está os recursos que você necessita para fazer Uma forma, chica metálica, ferrite, galho E uma quantidade de créditos Você reclica no diagrama dela Que está lá Que está dos Edges Foi adicionada ao seu oriental Assim que você chegar na sua forja O diagrama dela vai estar lá E você vai poder forjá-la Então vou mostrar O resto dos Laboratórios Tem um laboratório do Renin E mais armas especiais Que você só pode pintar aqui Como vocês podem ver Vamos ao outro Uma variedade muito grande de armas e utensílios Que você pode estar usando em campo Como vocês podem ver aqui Inclusive recursos como massa metagênica Algumas sentinelas Como vocês podem ver Recuperação de saúde De escudos Energia Para o time E é muito, muito útil O último laboratório Como vocês podem ver Algumas armas especiais A Helios Que é muito útil Eu vou estar fazendo uma gameplay dela também E basicamente é isso galera Algumas outras armas especiais Vocês conseguem obter Por meio dos sindicatos Que tem um sistema de pontuação Mas é um assunto um pouco mais complexo E vou estar abordando em outro vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Deixe suas sugestões Para que eu possa melhorar E O vídeo fica por aqui galera Valeu!